Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Menina Comprava News e a gente vai falar sobre o filme que eu recebi de cabine online da Imovision que é o Ema, um filme de 2019 com um ator que eu gosto muito, Gael Garcia Bernal eu sempre falo de todos os filmes dele por aqui mas só que esse ator faz muitos filmes desse diretor, que também é roteirista que é o Pablo Larren, que já fez o No e o Neruda que são os dois filmes que eu assisti que eu não tinha gostado inclusive tem crítica lá no blog, eu tinha dado duas plaquetes mais ou menos e olha que eu sou super fã dos livros do Pablo Neruda e tal quem acompanha sabe até que eu noivei no Chile, na casa do Pablo Neruda mas eu não gostei muito dos roteiros desses dois filmes o No até concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro é meio um documentário sobre o Pinochet e esse filme eu fui com as expectativas pisando em ovos vai ser sem spoilers, mas eu gostei demais desse filme superou todas as expectativas que eram baixas, mas foram sensacionais e eu não esperava, tem um plot twist fantástico a personagem me ganhou os personagens são muito bem trabalhados eu acho que o diretor conseguiu ir me ganhando assim com os traumas dos personagens, com os defeitos deles eu achei fantástico essa história, vamos lá então conversar sobre Emma que eu acho até que ele chegou a brincar também com o nome porque Emma, o contrário é Amy e isso falta muito na personagem, nessa protagonista que tem uma força incrível e ela trabalha bem demais que é a Mariana de Dioralano que é essa que faz o papel dessa Emma ela é uma dançarina de reggaeton que também dá aula para crianças acho que do ensino não sei se fala fundamental hoje em dia enfim, crianças ali uns 8, 9, 10 anos e ela é casada com um homem bem mais velho que ela que é o papel do Gael Garcia Bernal ele é coreógrafo inclusive dela que é o Gaston eles estão num relacionamento não muito legal eles brigam muito e ele além de ser chefe dela e marido dela ele fala umas coisas para ela que não tem muito a ver mas ela também não tem ali uma relação muito sadia e a gente já fica sabendo logo no início que eles devolveram para a assistência social uma criança que eles adotaram então assim, era um casal que por causa dele que é infértil ela não conseguiu realizar o grande sonho da vida dela que é ser mãe ela tem meio que uma obsessão por essa questão de ser mãe é o grande sonho da vida dela só que eles para o juizado de menores ali do Chile eles são um casal que não inspira muita confiança pela pouca idade dela a diferença de idade pelo trabalho dos dois a própria assistente social chega a falar isso em determinado momento então eles fazem até ali algumas coisas assim não muito bacanas mas eles conseguem então adotar o Paco e esse Paco ele faz umas coisas que realmente estão fora ali do que eles esperam de um filho adotivo e é uma adoção tardia que é chamada de crianças acima de 6 anos esse menino tem mais de 6 anos e eles então devolvem ele depois que ele coloca fogo no local e chega a queimar a própria tia, irmã da mãe ela está internada no hospital a gente vê essa cena também enfim, ele vai fazer outra coisa também com o gato vai matar o gato ele vai fazer várias coisas erradas e eles desistem do menino e essa situação coloca eles na sociedade perante a sociedade como verdadeiros monstros de terem desistido de uma criança que é para dar amor porque ninguém desiste do próprio filho quando você vai adotar uma criança exatamente por isso que a assistência social faz esse trabalho de visitar vocês o casal inúmeras vezes de perguntar se realmente esse casal está preparado para receber essa criança porque esse casal tem que tratar essa criança como se fosse um filho biológico você não pode, porque um filho fez uma coisa errada agiu erroneamente devolvê-lo você não coloca essa criança para fora de casa e é isso que os casais costumam fazer eu acho que tem essa facilidade é isso que eles fazem então a gente vai trabalhar também no filme com essa questão de ver que esse menino será que esse menino é mal de verdade ou será que esse casal também não é um casal comum e que causou isso na cabeça da criança isso eu vou deixar para vocês descobrirem não vou contar aqui para vocês mas fora isso ela também tem essa obsessão por ser mãe então ela vai querer se separar dele vai ter vários casos e vai ter também outra história que essa eu vou deixar para vocês descobrirem mas que essa outra história que vai interlaçar com a deles através dela principalmente é uma história que é muito bem construída é uma história que eu não consegui imaginar o que aconteceria eu na verdade assim conforme eu fui juntando as peças eu fui ficando assim gente não é possível que isso vai acontecer e quando aconteceu eu pensei gente genial eu achei muito muito bem feita e assim se fosse um contexto normal né da vida normal eu acharia assim nossa que absurdo e tal mulher doida mas realmente ali desde o início ela já dá indícios de que a saúde mental dela não está ok então aquilo ali já é mesmo um roteiro à visão do que essa pessoa não está no seu juízo perfeito ela não é uma mulher que passaria num controle ali de uma assistência social de um psicólogo pelo contrário eles não são um casal com a saúde mental em dia digamos assim eles tem um relacionamento extremamente tóxico mas é isso gente eu gostei muito o final é muito bom e eu acho ele que eu sempre digo mas Rafa como é que você gostou acho que tem gente que vai odiar vai falar isso é uma bosta tudo talvez não entenda esse final assim mais moderno e tal mas como eu sempre digo para vocês eu sempre respeito as escolhas das pessoas eu acho que se as pessoas dentro de um relacionamento dentro ali do casal ou de mais casais estão não vou poder dar uma spoiler do que acontece mas estão concordando com o que acontece não somos nós que temos que julgar entendeu então assim por isso mesmo eu gostei do final que é dado e enfim deixei para vocês julgar o que acontece mas eu gostei muito desse final então assim minha nota para esse filme é de que ele é excelente vou agradecer a oportunidade de ver esse filme em primeira mão esse filme estreou no cinema ontem né na quinta-feira está disponível aí nos cinemas brasileiros daqui a pouco deve estar saindo em streaming para vocês assistirem eu super recomendo um beijo grande eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo pessoal tchau tchau